Eu estou aqui com o Flavinho, autor dos três gols da vitória da equipe do Cabralzinho. Flavinho estreia aí, diante da equipe, você partiu com o ano passado da equipe do Barcelona. Você viu a atuação da equipe do Cabralzinho nesse confronto de hoje? Graças a Deus, muito bom, né cara? Pude ajudar o time aí. Felizmente fui muito feliz no jogo, né? Jogava pelo outro time no ano passado, mas esse ano estava lutando pela camisa do Cabralzinho. Muito feliz. Uma das palavras de Flavinho, autor dos três gols da vitória da equipe do Cabralzinho, né? Com a reportagem da Universidade.